Fui internado à força pelo meu marido e torturada em uma clínica psiquiatra. Presa em um casamento marcado por violências físicas e psicológicas, a administradora paulista Érica Ferreira Cortes se viu à beira da morte a ser internada contra sua vontade em um hospital psiquiatra no interior de São Paulo. Ela relata ter sofrido vários tipos de doutora até ser encontrada pela mãe 40 dias depois de uma grave pneumonia. Conheci o meu ex-marido quando tinha apenas 16 anos logo que eu encantei pelo sorriso dele. Costumava passar em frente à sua casa na volta do trabalho e ele sempre me encantava. Na noite de 9 de 1995 ficamos juntos. Ali começava o meu pesadelo. A moça ingênua inocente ainda não sabia disso. Em 1997 fiquei grávida e ele disse que havia gostado da notícia, só que dias depois as coisas mudaram radicalmente. Érica não gostava de você, nunca gostei e nunca vou gostar. Ele falou, fiquei assustado e me afastei. Não tivemos mais contato. Quando completei 5 meses de gestação, ele voltou a me procurar e se dizendo arrependido, afirmando que queria se casar comigo e assumiu o bebê. Eu era tão jovem e sem perspectiva que acabei aceitando. Mas ele começou a me enrolar e de uma hora para a outra não queria mais se casar. Dizia que apenas juntar e morar junto já estava bom. Sempre falei que não era mulher de me juntar com ninguém. Por fim, em 4 de outubro de 1997 nos casamos no civil. Após semana ele foi embora em um carro e eu em outro. Fui para a casa dos meus pais e passei o dia inteiro lá. Ele só foi me buscar a noite após eu insistir muito. Pouco tempo depois, já moramos junto. Comecei a sentir as dores do parto e fui para a maternidade. Minha filha nasceu aos 8 meses de gestação. Nesse dia ele me deixou sozinha no hospital e passou a noite bebendo com os amigos em um bar. Segundo ele, estava comemorando. Quando tive alta, me bateu um pânico e comecei a chorar com medo da minha filha ficar ali internada sozinha. Já que ela precisava ganhar peso, ele colocou a mão do meu rosto e me mandou engolir o choro. Um dia, quando minha filha completou 6 meses, fui à casa dos meus pais de duas ruas abaixo e voltei à noite. Ele ficou transtornado, jogou o jantar no chão, quebrou os pratos e você devia. Naquele dia, ele deu o primeiro tapa no rosto, perplexa e sem entender o porquê estava apanhando. Gritei por socorro e fui correndo para a casa da minha cunhada, que ficava em cima da minha. Ao invés de me esconder, ele disse que não iria se meter. A única coisa que consegue fazer foi apenas pegar a minha filha para sair de casa, mas ele disse que iria embora. Fiquei na porta, chorando, com ela nos braços. Horas depois, ele voltou dizendo que estava arrependido, mas eu não queria conversar, estava profundamente magoado. Meus pais falaram para eu voltar a morar com eles, só que eu não achava justo ter saído da casa e voltar com uma filha embaixo do braço para eles ajudarem a criar. Decidi que ficaria na minha casa. Dias após a primeira agressão física, meu morrido voltou a demonstrar o monstro que era. Mais uma vez, chegou nervoso na rua, gritando, me xingando, dizendo que eu abri as pernas para todo mundo para não apanhar de novo e peguei a minha filha do berço para sair de casa. Mas ele trancou a porta e jogou a chave para o laudo da casa. Não satisfeito, põe uma faca debaixo do seu travesseiro e trancou a porta do nosso quarto. Ficamos eu e ele e minha filha lá dentro. Foi a noite mais tensa da minha vida. Quando eu respirava com medo de que ele poderia fazer, sentia medo e pavor. A família dele dizia que eu tinha que tentar salvar o casamento. Eu era bobinha e fui fazendo tudo o que eles queriam. Embora as coisas só piorassem, até que engravidei novamente. A situação foi contubada no início ao fim. Com cinco meses, meu cunhado tentou me agarrar dentro da minha casa e um dia eu estava sozinha. Consegui me safar dele, mas fui parar no hospital de tanto nervoso que passei. O médico que me atendeu ficou tão indignado que quis chamar a polícia, mas não deixei. Queria evitar escândalo e também não queria estragar a porcaria de casamento que eu tinha. Minha segunda filha nasceu aos seis meses de estação. Preciso ficar em 42 dias internados para ganhar peso. Eu ia no hospital duas vezes por dia para amamentá-lo e ia de ônibus, pois meu marido se recusava a me levar de carro. O tempo foi passando, minhas filhas foram crescendo e voltei a trabalhar fora. Ele tinha ciúme do meu trabalho, da minha família e das amigas de tudo. Nessa altura, minha amizade podia ter mais. Ele fazia questão de me levar e me buscar todos os dias. Da sua cabeça doente, tudo era motivo para eu estar traindo. Quando eu gravidei pela terceira vez, de gêmeos, eu voltei muito. Aí dizia que eu podia ir sozinha para o trabalho, visitar meus pais, pois Golda, como estava, nenhum acho iria me olhar na rua. No meio da gestação, perdi um dos bebês e sofri demais. Fiquei com a cabeça estranha. Tinha medo de tudo. Achava que ia perder o outro bebê também. Me bateu uma crise de pânico. Meu marido fazia tortura psicológica e me agredia muito vevamente. O que ele mais dizia para me humilhar era que eu era burra e lerdo. Quando o meu terceiro filho tinha apenas quatro meses, eu tinha acabado de voltar da licença maternidade. Ele foi até a empresa e fez um escândalo alegando que eu não podia mais trabalhar. Foi tão grande que chamaram a polícia na porta do meu trabalho. Acabei sendo demitida, ou seja, tudo o que ele queria. Dias depois, ele fez questão de comigo receber minhas verbas rescisoras. Com o dinheiro, compramos umas coisas para as crianças e ele pegou o restante, sem a minha autorização para comprar um carro usado para a família dele usufruir. Pouco tempo depois, após eu ser demitida, ele decidiu alugar nossa casa em dia de uma e determinou que nos mudaria para Indaituba. Odenou que eu tirasse as nossas coisas da casa quanto antes. Revoltada, minha mãe falou que eu não precisava ir com ele se não quisesse. Mais uma vez, não a ouvi. Eu era muito submissa, lá longe dos meus pais, e sem ajuda comecei a ter crises e mais crises de choro. Desenvolvi também uma mania de limpeza, que eu ia limpar a casa quatro vezes por dia. Não sabia o que era aquela compulsão. Em meados de 2002, seguida triste sem me adaptar no interior, me sentia cada vez mais sozinho e isolado. O médico que me consultei disse que eu estava com uma crescente severa de depressão. Me receitou um antidepressivo e me mandou fazer terapia. Cheguei em casa e, ingenualmente, deixei a receita em cima da TV. Quando meu marido chegou do trabalho, perguntou o que era aquilo e eu expliquei. Ele me disse que não passava de frescura minha e me fez pensar que realmente era. Na minha cabeça, não tinha motivo para ter depressão. Eu era casado, tinha boa casa, três filhos, lindos e saudáveis. Por que estaria deprimida? Ele parecia feliz ao ver, dopada, andava com uma caixa de remédio atrás de mim. Na época, meu marido trabalhava em uma farmácia e vivia me enchendo de medicamentos falos calmantes. Disse que meu problema de saúde era por culpa da minha mãe. Ele a odiava e me proibiu de vez de falar com meus pais. Continuei falando pelo telefone de casa e de uma vizinha que um dia contou para ele. Meu marido ficou louco, deu uma porrada na porta do guarda-chuva, do guarda-roupa e disse que era para ser em mim. Quebrou um monte de coisas dentro de minha casa e saiu para soltar de tudo fora. Quando voltei, tive a pior notícia da minha vida. Ele tinha em mãos um lado do meu psiquiatra dizendo que eu não tinha condições de viver em sociedade. Essa frase nunca mais me saiu da cabeça e coa até hoje na minha mente. Ele falou para o médico que eu estava agredindo as pessoas e quebrando todas as coisas em casa. O médico não se deu ao trabalho de me consultar ou me perguntar, simplesmente gritou nele e me mandou me internar. Pensei em fugir, mas minhas pernas pareciam tão fracas que não tinham forças. Ele disse que se eu não fosse com ele, chamaria a ambulância e eu iria amarrá-la numa camisa de força. Ali entendi que não tinha nada que eu pudesse fazer. Naquele mesmo tarde, dia 20 de janeiro de 2003, saímos de Iatuba, rumo a cidade de Amparo, também no interior de São Paulo. Meus filhos ficaram com os primos, filho da minha cunhada, que em tempo depois veio com uma conversa de querer pegar a guardar das minhas crianças. Porque achava que eu iria morrer. Eu estava com 22 anos, meus filhos eram todos pequenos e precisavam muito de presença materna. O caçudo tinha um ano, meio e três e a mais velha estava com quatro anos. Chorei a viagem inteira. Fui levado para uma clínica, numa fazenda de o que eu mesmo que conheci o inferno na terra. Me senti sendo descartada como lixo. Assim, cheguei e pegaram as minhas roupas para desinfetar. Tomei em um banho enorme, um lugar sujo e escuro. Depois vestia uma roupa da própria instituição. Nessa noite, não conseguindo me, só tentando entender por que tinham feito isso comigo. Eu não estava doida. Só estava enfrentando uma depressão e estava me tratando. Acredito que meu marido tinha feito isso para se livrar de mim. Quando farei em me separar e voltar para a casa dos meus pais, ele preparou essa surpresinha. Eu estava totalmente lúcida e os médicos sabiam disso. Por isso, acredito que meu marido pagou para eu ficar ali. Eles diziam que eu era esquizofrênica mesmo sem nenhum exame comprovado. A ordem era me encher de medicamento e me dopar para que eu não conseguisse sair de lá. Até que um dia me dei conta que a única forma de sair daquele inferno seria fazendo uma greve de fome. Foi exatamente o que eu fiz. Passei dias sem comer. A nutricionista de lá, preocupada, me trazia vitamina de fruta, mas eu não tomava. Passei, passaram a me dopar mais e me botaram no soro. O lugar era horrível e me dava cara frio. Vi a paciente andando de quatro igual animal, outros babando e se bateu no chão. Alguns chegavam perto de mim e gritavam. Então, entrei em pânico. Tentei uma fuga durante a noite, mas me dei de cara com o enfermeiro que veio para me bater. Bati nele também. Essa foi a primeira de muitas noites que fiquei amarrada. Fui segurada por vários enfermeiros homens e amarraram na cama com os braços apertando e as pernas juntas. Eles me aplicaram muitas injeções nas pernas que, segundo eles, não deixariam marcas. Quando estávamos doparos, eles nos jogaram no banho frio para que a gente acordasse. Era muita tortura e nos deixavam horas embaixo do chuveiro frio. O que mais para frente me ocasionou uma forte pneumonia. Meu marido até ia me visitar de vez em quando, mas ficava pouco tempo e quando minha abó dizia que estava cada dia mais louca. Em uma das consultas, uma médica me disse que sabia que eu não deveria estar lá. Mas só meu marido poderia autorizar minha alta. Meus dias foram ficando cada vez piores. Certa vez, caí no banheiro e a enfermeira-chefe me pegou pelos cabelos para me levantar e me jogou com tudo contra a pia do banheiro. Levei outros pontos no queixo. Carrego essa secreta até hoje. Para meu marido, disse que eu era caída da cama. Eu contava as agressões que sofria, mas ele achava que estava cada vez mais fora de mim. Bom pessoal, antes de terminar isso daqui. Vamos lá. Vamos lá.